o pessoal eu quero mostrar para vocês a dificuldade a dificuldade de nós atravessarmos esse pedaço aqui para chegarmos lá na frente eu já conheço que eu já vim aqui então eu já sei que é bonito mas eu vim para filmar para mostrar para vocês entendeu olha essa árvore aqui caiu com desbarrancamento que teve olha essa aqui o que está lotadinho de coco olha a árvore ela caiu ela caiu com um temporal que tal você subir nessa árvore assim agachando até chegar no coqueiro bem você vai fazer isso eu falei brincando aqui mas se tivesse uma criança aqui ele ia fazer isso daí brincando ele ia subir aí e ali pegar os coquinhos que tem ali gente tem um cacho carregado de coquinho aqui ó aqui ó ó mas quem diria hein olha ali que amarelinho que tá gente deixa eu ver se eu consigo aproximar o que lindo fala sério já valeu a nossa vinda até aqui atravessar as pedras e nós vamos carregar a nossa sacolinha que nós trouxemos os coquinho mega vamos lá 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 vamos Obrigado.